Eu estou sendo atacado Um bando de homens que vão me destruir Vou sagrado como o sonho de morfeu Na briga eu desafio mitos Retirando manuscritos como um filósofo desanimado MCs trocam de lado como atravessamos ruas O crime é essa sua, a minha é rara Conversão de cada linha pra moeda mais cara Vento a malas como um magnata centenário Eu tenho vários lugares pra visitar Tipos pra me xingar, mas eu vou continuar Até que a tinta acabe, até que o mundo acabe Até que o povo saiba que é muito mais que hype Cada nota musical esconde a rap nacional Mas eu sou internacional, classe econômica Do calçadão de Santa Monica A praia de armação, chinelo e meia Tipo mexicano insano, ouvindo o som, fazendo o som Quem tem um dom, presta atenção no caso dos rótulos Que eu vi, eu pras rimas que faço Inovação e consciência, ali um rumo pra chamar de seu Dove tempo que eu venceu as garras da turma Eu nunca disse que seria fácil Folhas que é o maço, cobram cada passo nessa dimensão Eu pego mais a rima que é o refrão O governo Cri, inspiro best-cellers como queiram Na batalha da coroa de latão Eu não me curvo, a rei mandou que nada sabe Sobre hieroglipos, livros que se movem como gente A morte é convincente pra quem fica vivo Contratos são cumpridos, empresários são falíveis Como táticas de guerra, nessa esfera onde a igreja é o metro Eu ando reto, mas na curva quem me espera pra entrar no meu sapato Nunca me livro das correntes como um mundo E me eximo dessa merda que me quer no chão Perdido, mal pago, desesperado Há algo muito errado no ar Na hora de brigar ninguém separa ou nada falo Mas tem sempre um banalinho escravo De cada linha que guardo no meu caderno Vem vindo a esse inferno que criei pra um de nós E dou brisos como voz do coração Como o robô no mágico de posse Peguei na voz o silêncio de cada passo Enquanto séculos passam, sinto mal se mova Nessa alcova do queto de cada muitos Acho um rumo pra chamar do seu Dove tempo, Deus venceu as garras Na turma, seu nunca disse que seria fácil Folhas de almas do cobram cada passo nessa dimensão Já pego mais a rima que ao refrão Acho um rumo pra chamar do seu Dove tempo, Deus venceu as garras Na turma, seu nunca disse que seria fácil Folhas de almas do cobram cada passo nessa dimensão Já pego mais a rima que ao refrão Estrategista na arte, com mais de planos, mudos sempre Não dizem que o rap não presta, digo, siga em frente Falar mal da verdade do mundo é ser intransigente E se curvar a vaidade dos burros, nunca veço potente como bombas Quem me tromba quer saber, ouviu dizer que quero ter Mais do que tal e tal Poucos do meu grau farão o mal, só pra ser mal Não tô subindo, cada linha desse gás Se eu sou o inverso do que já lhe dá pra outro Acho um rumo pra chamar do seu Dove tempo, Deus venceu as garras Na turma, seu nunca disse que seria fácil Folhas de almas do cobram cada passo nessa dimensão Já pego mais a rima que ao refrão Acho um rumo pra chamar do seu Dove tempo, Deus venceu as garras Na turma, seu nunca disse que seria fácil Folhas de almas do cobram cada passo nessa dimensão Já pego mais a rima que ao refrão Havia necessidade de criar alguma coisa Para aquele momento Pensei, 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 me deu a ideia Mas nunca tentando executar a gente Mas estava a autoridade Gente, gente, gente Gente, gente Gente, gente Gente, gente Gente, gente Gente, gente Tchau, tchau Tchau